Destaques Dada Sobreira, vice-presidente da Comissão de Arbitragem da Liga Sousense de Desportos, com firma presença na Quezenha do Garotão da próxima sexta-feira, e vai tratar da arbitragem na primeira Copa Integração de São Gonçalo. Presidente da Liga Sousense de Futebol, Amador de Souza, afiliada à Federação Paraibana de Futebol, Girlando Batista, falará na próxima semana sobre a programação da Liga Sousense, possivelmente ainda para o ano de 2021. Próximo domingo, Logradouro vai receber a equipe do Arame, do presidente Mida, para jogo amistoso. Também no próximo domingo, pela Copa Bernardino Guedes Rolim, o Acauã Esporte Clube do presidente André, vai jogar com o Fila Brasil no Campo das Lages. Segunda rodada da primeira Copa Integração de São Gonçalo, terá rodada dupla no final de semana. Internacional de Aparecida vai enfrentar o Santa Cruz de São José da Lagoa Tapada, às 8h45 do domingo, no Paulão, em São Gonçalo. E às 15h45 do mesmo dia, também no Paulão, o Adave de Veirópolis vai confrontar o Lastro Futebol Clube. Arbitragem definida para essa rodada, confira em instantes. Também daqui a pouco, os jogos do Campeonato Municipal de Futsal da Cidade Sorriso, com o repórter Abelão. Adelmo Vieira, o Internacional. Olha, boa tarde a você, garotão, a Jotinha aqui do canal do garotão. Hoje, três jogos, abre a quarta rodada da Copa Cidade Sorriso de Futsal. 17 de agosto, terça-feira, hoje no Sul Silva. 19h, Real Souza e Clube Fiat. Às 20h, Atlético Sulzense e RD Veteranos. E fechando a rodada de hoje, terça-feira, Dino Futebol Clube Celeste. Todos os jogos serão realizados na Praça do Zil Silva. E hoje também tem Série B do Campeonato Brasileiro, Taça Libertadores da América e Sul-Americana, garotão. Tem mais uma informação chegando aqui, meu caro Adelmo Vieira. O Vasco do Saquinho vai enfrentar, no próximo sábado, o Internacional das Barrocas. O amistoso será realizado lá no Saquinho. E desde já, a diretoria do Vasco de Vovô convida toda a sua torcida para vibrar e torcer e empurrar a equipe Cruz Maltina. Agradece o Amaury Campos, o presidente do Vasco de Vovô. E também, eu abraço o professor Dejaí, que é o treinador do Vascão de Vovô. Mandar um alô aqui para o Celino Estrela, Belão. Tá na audiência conosco o seu Celino, sempre de radinho ligado. Tá perguntando se tem time lá na Lagoa dos Estrelas. Tem, Adelmo, time na Lagoa dos Estrelas? A Lagoa dos Estrelas só participa na Copa Negudi, né? Na Negudi, né? Tá certo, tá certo. Tá aí o Abelão sabe tudo do futebol, o amador também. Grande Armando Maris. Olha só, atenção para a agenda da semana. Já temos aí esse amistoso do Vasco do Saquinho. Nós teremos também, meu caro Adelmo Vieira, no domingo, Logradouro e Arame. Vai ser também um amistoso. O Arame vai jogar lá no Logradouro. Agradecer ao meu amigo, o presidente do Arame, o Mida. Oi? Julimar Alves, tá mandando um alô aí, é isso? Tá parabenizando o programa. Grande Julimar, obrigado pela sua audiência. O meu amigo Neguinho tá na escuta da resenha. Neguinho do Internacional. Valeu, Neguinho. Grande abraço pra você. O Adelmo vai repetir os jogos de hoje. Quero abraçar o Semar, que ontem esteve lá em João Pessoa. Oi, vai começar? Bom, infelizmente é final de programa, Adelmo. Grande abraço. Vamos à sessão da Câmara de Vereadores. Amanhã a gente tá de volta às 17 horas, torcedor. Música Tchau. Tchau.